Olá sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Rodrigo seu corretor de imóveis do Rio Grande do Rio Grande do Sul quem sabe do Brasil hoje eu estou na encantadora cidade de Gramado a cidade do Natal Luz e meu caro primeira coisa que eu te dizer continua tudo funcionando normalmente eu fiz duas lives dá uma olhada que linda que tá a cidade aqui no canal e hoje eu quero te mostrar um imóvel junto a rua coberta a rua coberta tá ali na frente tá uns 100 metros nem isso tá festival de palácio festivais ali na frente e aqui a gente vai acessar um apartamento meu caro de tirar um fôlego um dos mais lindos e mais raros que tem hoje na Avenida Borges de Medeiros que essa avenida linda e detalhes a gente do lado do Mc Donald's Olha como Mc Donald's aqui é diferenciado gente olha essa arquitetura aqui e o prédio que eu vou te mostrar é esse daqui meu caro um edifício novo de altíssimo padrão apartamento imobiliado decorado que eu me apaixonei fiquei surpreso por ele ele tem algo peculiar que pouquíssimos apartamentos tem por isso que ele é raro é um imóvel diferenciado vem comigo que você vai se apaixonar por esse imóvel que eu separei hoje para você vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí gente olha só tô no hall de entrada do edifício olha que coisa mais linda essa porta parece uma porta medieval com pedra onyx madeira bruta com aço aqui borges de medeiros avenida da rua coberta aqui gente ao ladinho do mcdonald olha esse hall de entrada meu cara pedra onyx iluminada sofá maravilhoso aqui olha o que vem por aqui você não perde por esperar apartamento digno de um hall de entrada de entrada triunfante igual esse aqui olha só a gente mais pedra onyx aqui que linda olha isso aqui gente cheio de espelho para tudo que eu lavo até no teto gente olha só olha que lindo olha só maravilhoso elevador tá aqui tem um detalhe eu quero te mostrar mas olha só olha quantos corretor você tem agora aqui gente olha só um dois três quatro cinco gente que efeito e reflexo maravilhoso e olha só isso aqui gente olha essas madeiras essas pranchas maravilhosas aqui gente indo por trás acho que é uma pedra onyx espelho até o teto e agora sim vamos lá conhecer o seu apartamento dos sonhos vem cá comigo vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Sejam todos muito bem-vindos então a mais um vídeo Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul Quem sabe do Brasil A pouquíssimos metros da rua coberta Um dos apartamentos mais lindos de Gramado Na Avenida Borges de Medeiros, meu caro Gente, nós estamos falando de apenas 40 metros da rua coberta Na Avenida Principal de Gramado Do ladinho do McDonald's, meu caro Você pode desfrutar desse apartamento maravilhoso Não precisa pegar o carro pra nada Vai ser entregue mobiliado, decorado Conforme você vai ver São 137 metros de apartamento Mais um terraço, duas vagas na garagem Mobiliado, decorado Com uma área total de mais de 240 metros quadrados Que apartamento maravilhoso São duas suítes, lavabo, edifício novo Sem falar né gente Dessa decoração maravilhosa Feita pela VIP Móveis Detalhes do contato dele aqui embaixo Na descrição do vídeo Os caras são fera na mobília, decoração No projeto Olha só isso aqui gente Esse balcão americano Eu vou te apresentar todo o apartamento Mas antes, deixa eu começar aqui Eu acabei entrando Você viu que a porta abriu sozinha pra você Meu caro, as portas estão abrindo pra você Olha só Aqui, aqui em entrada do apartamento Aqui a gente já acessa a área de serviço equipada Com pia Duas máquinas laviseca Juncker da água quente instaladinho Aqui nós temos armários pra você guardar Então os materiais de limpeza né Aqui a gente já acessa o lavabo do apartamento Esse é o banheiro das suas visitas Olha que lindo gente Uma cuba esculpida Torneira no comando Olha que luminário legal Olha esse verde maravilhoso né gente Esse é o lavabo então tá Aqui nós temos dois espelhos Tem aquele lá Eles são invisíveis E nós temos esse aqui Aqui no meio Parece que tem um vidro Mas não tem gente Olha só Vamos ultrapassar Atravessando paredes Aliás Deixa eu fazer uma pergunta pra você Você tá vendo esse vídeo na televisão No celular Eu te aconselho Vai na televisão Olha em 4K Em 60fps Você vai se apaixonar Qualidade E compromisso Eu tenho de te entregar Um imóvel Como se você estivesse aqui Seja muito bem-vindo Mais uma vez Vou te apresentar O seu imóvel Então aqui nós acessamos a cozinha Aqui nós temos uma ilha Gente ó Esse aqui eu acho que é um quarto Isso branco Aqui nós temos já uma abdega Pra você guardar Vou colocar o seu vinho Uma cervejinha na verdade Detalhe pra pão de prato Olha o puxador que lindo gente Deixa eu abrir aqui Lixo Aqui a gente tem um forno Aqui o fogão Aliás aqui eu acho que é o micro Aqui o fogão O forno O coptop Exaustor aqui Temos esses detalhes de metal Falam com um LED Gente ó Que mistura industrial Com residencial Temos esse bastão de LED Que é a Faladux Carroca Parece Olha que legal Essa cozinha aqui atrás Gente Essa pia Olha que da hora Esses aéreos aqui gente Lindo 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 Ó Aqui então Quartes Branco Maravilhoso Estou vendo Mundo Comando Acho que isso aqui é bidirecional Olha que legal Maravilhoso E aqui Minha direita Churrasqueira Olha só gente Ó Churrasqueira novinha Aqui embaixo Você guarda Carvan Guardaneia E esse apartamento Tem um terraço De fora a fora Lindão Maravilhoso Que eu vou te mostrar Fica comigo Até o final do vídeo Você vai se apaixonar Por essa área exclusiva Você que tem um pet Você que gosta De ter umas plantinhas Quer fazer um jardim Uma horta E quer estar bem pertinho Da rua coberta Esse é o seu apartamento Olha só gente Aqui nós temos Um paredão De laca Olha que lindo Isso aqui gente Alto brilho Lindo Maravilhosa Ar condicionado Split Rebaixamento em gesso Fita de led Aqui Mais croica Lá Aqui a gente tem Um móvel Todo laqueado Também Estou curioso Até de clipe De abrir Clique Eu acho que esse clique Acho que é o da marca Bloom Olha que legal Gente Maravilhoso Aqui já tem Tem um John Walker Para você tomar Quando vier Fechar um negócio Do seu apartamento Aqui nós temos Acho que é a automação Do apartamento Tá gente Tomação não Aqui é a câmera Vamos apertar o botão Eu sou curioso Não vou apertar Deixa quieto É a câmera do Do interfone Tá gente Olha só Então Que living Sensacional Tá gente Eu já vou te mostrar Mais detalhe do living Eu quero te mostrar As duas suites Primeiro Depois nós vamos Para o living E eu vou te mostrar O terraço Tá Então vem cá Vamos começar Pela direita Aqui a gente tem Uma suite linda Maravilhosa Um espelho Um guarda roupa Todo espelhado Duas portas Vou entrar no puxador Aqui gente Ó Bacana Ó Acesse aqui Muito belo Top Demais Esse apartamento Gente Olha só Ventinho entrando aqui Que maravilhoso Gente Sinta-se em casa Essa é sua suíte Meu cara Cama de casal Cabeceira estofada Olha que lindo Essa cabeceira aqui Gente Olha que legal Isso aqui Gente do céu Esse tecido aqui É maravilhoso Detalhe Com Lâmina de ouro Aqui Duas Luminárias Aqui a gente acessa Uma vista Sensacional Para o McDonald's Nesse exato momento Está acontecendo Um drive-thru E você pode fazer O seu drive-thru De a pé Pode dizer assim Dá um Mclunch Anota para mim Eu vou mandar o pixel Vai pegar Gente Esse é o McDonald's Arquitetura diferenciada Uma experiência única Não é propaganda para o Mc Mas vem que vocês vão Curtir para caramba A abertura então Gente Ela é De alumínio Vidro duplo Tá gente Aqui nós temos Um para-preito De um metro e meio Vidro Dá a sensação De estar totalmente Aberto Vou encostar aqui Por causa do vento Fechadinho Ar-condicionado Já instalado Rimpadinho Aqui nas paredes Televisor está aqui Gente Para você Ver os vídeos Do Diego Rodrigues Corretor da Serra Também Aqui o banheiro Gente Olha que legal Todo equipado Prontinho Para você E agora Eu quero te mostrar A segunda suíte Vou acessar aqui Segunda suíte Do seu apartamento Do sonho Vamos direto Aqui o banheiro Que eu vou te mostrar Olha que banheiro lindo Gente Prontinho Também equipado Olha o detalhe Aqui o armário Gente Muito espaço Para você Aqui nós temos O bloco de vidro Com ferveira gás Já com a ducha Higiênica Também Prontinho Para você Aqui Meu caro Nós temos Um detalhe especial Aqui nós temos Um close maravilhoso Até deixei aberto Aqui essa porta Que eu quero te mostrar Espelho De todo esse lado Aqui Todo esse lado Aqui atrás Tem um televisor Que já Dá de frente Para a cama Boca de casal Aqui mais Três peças Mais três portas Todas com LEDs Interna A gente não consegue ver Vou abrir um Para você ver aqui Olha só Todas com LEDs Interna Isso facilita Bastante Gente E aqui Além de tudo isso Já ser top demais Aqui você tem Uma penteadeira Um camarim Para você se produzir Ficar linda Maravilhosa Para curtir A neve Na serra gaúcha Olha só Que top Debaixamento em gesso Deixa eu te mostrar agora Mais detalhes Aqui do dormitório Gente Uma cama de casal linda Olha só Essa coxa Olha só que maravilhoso A cabeceira Aqui é MDF Com ripado E aqui É um tecido Um tecido Espelho com LED LED E aqui também Tem uma porta janela Que abre tudo Tem um guardacorpo ali De vidro E também tem Um ventinho maravilhoso Que entra por aqui Hoje você acredita Que hoje em gramado Está fazendo 27 graus 27 graus Bom O apartamento Ele é no segundo andar Então a gente tem Um privilégio aqui Que eu vou te mostrar Aí está o McNaught Aqui está a vista Da suíte principal Já vou encostar aqui E agora eu quero te mostrar Algo especial Vem comigo Que você vai gostar Um monte Vem cá Olha só Então aqui Mesa de jantar Para seis pessoas Com luz maravilhoso Nós temos uma porta janela Lá Temos duas Aqui Porta janela Aqui Nós temos a terceira Porta janela Aqui A quarta Porta janela E a quinta Porta janela Então Esse apartamento Ele tem posição Leste Posição Norte E posição Sul Três posições Solares Muito aleijado Muito ensolarado E o charme Desse apartamento Que ele é Uma escassez Raríssima Hoje não tem apartamento A venda Na avenida Borges de Medeiros Com terraço De fora Fora Que nem eu vou te mostrar Então eu te vi aqui A sala de jantar Nós temos Essa imensa Sala de estar Olha o tamanho Disso aqui gente Só essa sala aqui Ela deve ter Aqui uns 25 metros Só essa sala aqui Olha só Sofá lindo Maravilhoso Aqui cabe 5 pessoas 4 pessoas Lá mais 4 E aqui Baseado em fatos reais Estou experimentando O seu sofá Aprovado Demais Gente A VIP Imóveis e Decorações Que decorou Esse imóvel Aqui Tem o contato Deles aqui embaixo Se você entrar Em contato Lá E disser Que viu Esse vídeo No Youtube Você ganha Algo em especial Quem sabe Um desconto Quem sabe Algo Secreto Desconto Ou presente Secreto Olha só gente Que apartamento Diferente Né Duas suítes Prontinho A parte Social É gigantérrima E agora Chegou a hora De eu mostrar Para você Esse terraço Lindo Maravilhoso Que é algo Apaixonante Exclusivo Desse imóvel A raridade Desse imóvel Olha só O sol já está Se pondo Vamos dizer Se pondo Não Já é de tarde Eu estou gravando Esse vídeo Em torno De 5 horas Agora O sol ainda está No alto Ele vai se pôr lá E ele vai nascer Lá atrás Lá atrás Ele vai nascer Então você vai pegar sol No seu terraço Aqui O dia Inteiro E todo esse terraço Aqui Tem as arandelas Aqui também Onde você Pode estar Curtindo o seu terraço Aqui De noite E aqui atrás Nós temos Mais um pedaço Desse terraço Onde você pode Fazer uma horta Onde você pode Cultivar Aqui As suas hortaliças Onde Fazer horta Cultivar Hortaliça É quase A mesma coisa Você pode Ter mais De um pet Você pode Ter 5 pets Aqui Você pode Colocar Aqui Vamos lá Um balanço Uma rede Pode colocar Grama sintética Você pode Estar Redecorando Esse paredão Maravilhoso Aqui Mil e umas Opções Você pode Fazer Aqui Gente Apartamento Maravilhoso Localização Nobre Conforme Você viu Empreendimento Fantástico Edifício Novo De altíssimo Padrão E esse foi o vídeo Que eu queria mostrar Para vocês Se vocês gostaram Se inscrevam No canal Deixa aquele like Compartilha Esse vídeo Com quem está Procurando imóvel Aqui na serra Preço Um excelente Preço Eu não vou dizer Que esse imóvel Tem preço Ele tem um valor Porque ele é único Porque ele é raro Porque ele é super localizado E porque ele tem imóveis De altíssima qualidade Entre em contato Preço Sob consulta Nós vamos passar Todas as informações Para você Mas eu vou te dizer Você vai ficar Surpreendido Com o preço Desse imóvel E você vai Agendar sua visita E vai comprar Esse apartamento Aqui com a gente Quero te agradecer Por ter visto o vídeo Até aqui Então Muito obrigado Deus te dê saúde Paz Sabedoria Até o próximo vídeo Um abraço Do seu amigo Diego Rodríguez Até mais gente Tchau